Oi, my friends! Vim fazer pra vocês hoje um vídeo de abertura de caixa da campanha 20. Tive que pedir mais algumas coisas, né? Que vocês sabem que eu tenho a minha lojinha, né? Aí, eu tive que pedir. Daí, eu vou fazer a abertura pra vocês, já. Ó, foi uma expressa, ó. Senta e pouco, my friends! Ó, veio aquela proteção, né? Que vem, ó. Veio as revistas, olha que bonitas, né? As novas revistas. Veio também um embalagem para presente, né? Que foi porque um kit que eu pedi de presente. Pedi esse Simple Delicate, ó. Pedi três, ó, deles. Maravilhoso, fresh, pra revender. Tava um precinho bom, né? Pedi também, é, desse creme de mão, luvas de silicone. Que é ótimo pra vender, my friends. Que eles são ótimos, assim, pra mão, né? Protege a mão. Pedi também, esses creme de mão, da Macadamia. Muito maravilhoso, hidrata demais as mãos. Pedi dois. Foi dois, ovas de silicone, três, Simple Delicate, né? Pedi também, essa palheta, que é a nova da Avon. Ó, que bonita a caixa. Olha, gente, muito linda. Olha aqui, ó. Muito lindinha, né? Vou abrir pra vocês, tá? No final. É, peguei também o novo Renew Solar Advance Invisível. Ó, Antidade, Tecnologia Repar Shield, spray facial. Já vou testar. Alta proteção. Que o meu, my friends, tá acabando, né? Eu usava a loção facial desse aqui. Mas tá no fim, já. No fim. E eu uso de criança, às vezes, né? Pra alternar, pra economizar. Mas mesmo assim, tá acabando. Que eu passo quase todo dia protetor solar, sabe? Ó, ele promete ser invisível, ó. Aqui, ó. Protetor ajuda a proteger, reparar e evitar que sua pele sofre os efeitos nocivos do sol. Agora e no futuro, ó. Auxilia na prevenção de queimaduras solares, né? Olha, my friends, parece que é maravilhoso. Vamos ver se ele é mais mate. Porque, geralmente, os protetores faciais da Avon são um pouco mais, assim, brilhosos, né? É, peguei também dois nutrição completa pra revender de cabelo. Peguei dois desse, my friends. Maravilhoso, né? Todo mundo sabe. Peguei também esse roxo cósmico, ó. Que é um flyker em cristal. Vamos abrir. Olha que bonito, gente. Que lindo. Ó. Tô com, na unha, com o novo rosê, tá? Vou chegar aqui de perto. Tô com esse novo rosê, que é o novo lançamento pra festa do flyker em cristal. Só fiz pra mostrar pra vocês. Dei quatro mãos, ó. E aqui, eu coloquei o terracota metálico, ó. A diferença, ó, a diferença deles, né? Vocês viram, né? Aqui eu fiquei de mostrar. Eu não fiz o vídeo ainda, mas eu vou fazer, tá? Peguei dois do roxo cósmico, ó. Aí é lindo, né? Fala a verdade. Lindo. Peguei dois. Eu vou tentar revender. Esse daqui. Dois roxo cósmico. Deixa aqui na gaveta. Tenho medo de misturar. Peguei no kit lá da Avon, veio essa super choque. A vermelha, my friends. Olha que linda. Não é linda? Eu amo super choque. Nossa. Muito boa. Uma máscara maravilhosa, my friends. E esse aqui é o novo Paul Stay, delingador, né? Paul Stay, caneta delineadora para olhos, 24 horas de duração. Tá? Eu vou refazer o vídeo do lip tint, tá? Foi pedido novamente mais uma apresentação do... E catálogo, my friends. Foi pedido mais uma apresentação, né? Pra ver na boca. Vou fazer pra vocês. Olha a caneta. Ai, meu Deus. Não vejo a hora de experimentar isso. Vamos ver a paleta? Nossa, é ruim de abrir, my friends. Que terror de abrir isso aqui. Abre. Tá difícil. Ai, o vídeo vai ficar longo. Vocês vão me matar. Mas é bonita a caixinha, ó. Que fofinha. Ai, gente. Tá difícil. Será que puxa aqui? Vai estragar a caixinha. Muito difícil de abrir essa caixa. Devia ser mais prático, né? Consegui. Aleluia. Ai, que dificuldade. Ah, consegui, ó. Rosa, quartzo, ametista, ágata, ambar, cristal e esmeralda. E eu não tenho sombra verde. Ai, que lindo. Eu não tenho sombra verde. Por isso que eu peguei, ó. Não é linda? Não tenho dessa cor. Não tenho dessa. Ai, linda. Amei. Nossa. Presente de Natal pra mim já, né? E vou testar. Qual vocês querem primeiro? Me falem, tá? Que eu vou testar pra vocês. Outra coisa que chegou, my friends, foi uma comprinha do Shopee. Tá? Essa compra aqui é dos vídeos que vai ter de reconstrução, hidratação, cronograma completo pra vocês, tá? Vou fazer no canal. Já se inscreve aí, tá? Eu vou abrir aqui a caixa rapidinho. Ai, tá difícil, my friends. Monalisa Cosméticos, da Dri, bem embaladinha. Ó, my friends. Esse aqui eu pedi pra etapa de diária, tá? Que é a hidratação, ó. Color Shampoo. Protetor para cabelos coloridos. Color Protection Shampoo. Maior durabilidade e blindagem da cor. Ação antioxidante. Fórmula exclusiva com Lumine System. Pitaia e Romano. Um litro, ó. Peguei na promoção, ó. Forever Least profissional. Vai ser minha etapa de hidratação, de cuidado diário. Aí tem a máscara de 500 gramas, my friends. Bem grandona, ó. Da hora, né? Aí eu peguei a etapa de reconstrução. Vai chegar. Aí só vai ficar faltando de nutrição. E veio também, vou fazer uma resenha completa desse daqui pra vocês, tá? Esse Love Spill, que é a imitação do Victoria's Secret. Já experimentei, ele é bem docinho. Tem cheiro de fruta. Maravilhoso, my friends. Vamos ver a hidratação dele, né? E aí veio, my friends. Essa daqui também prolonga e protege a diversidade da cor, tá? Nossa. Vamos ver o cheiro agora, né? Bora ver o cheiro. Então, my friends. Chegou, ó. É bem grandão o litro, ó. Tem pitaya, romano, mini system. Ele é profissional, ó. Forever Liz. Lançamento, né? E eu gostei dele, porque ele tem pH baixo, né? pH dele é 4 só, my friends. E eu vou fazer a hidratação com esse e o cuidado diário, né? Com ele, né? A máscara é assim, ó. Bem tridimensional, prolonga e protege a diversidade da cor. A máscara, ela é assim, ó. Bem grossa, ó. Um cheiro bem doce. De romã e pitaya, ó. Nossa, maravilhosa, my friends. Vai ter aqui, sabe? Completo pra vocês. Sopra combinou. Ó, esse aqui também veio do Shopee. É imitação, né? Love Spill da Vitor Secrets. Tem uma flor de... Tem o cheiro de fruta vermelha. Tanto esse daqui, como esse, tem o cheiro de fruta vermelha. Sabe aquele sabonete da Natura? Fruta vermelha? Ai, parecido, my friends. Foi abertura de caixa. Vai ter cronograma capilar profissional Forever List. Meu cabelo, ó. Eu fiz luzes, ó. Tá bem acabadinho, my friends, ó. Aí, eu vou mostrar pra vocês o cronograma completo no canal Forever List, tá? O reconstrutor que vai chegar. Depois, eu vou comprar a etapa de nutrição, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever. Também fala qual que vocês querem, né? Primeira resenha, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até outro vídeo. Tchau! Beijos!